Como meus queridos, eu já gostaria de apresentar pra vocês a Anticap, que é a loja do nosso querido parceiro Capitão Shoes, onde você vai ter diversos produtos pra você adquirir, inclusive, produtos inspirados em Grounded, né? Então você pode sair por aí na rua vestindo bonitinho a sua camiseta com um burgo, sua camiseta aí com uma wolf spider. O que vocês acham, hein? Eu curti a ideia, vale muito a pena. Então, passa aí, vai estar o link aqui na descrição, passa lá na Anticap e dá uma olhadinha nos produtos. Mas é isso, vamos lá pro vídeo. Salve, guys. Hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui pra informar pra vocês como é que tá esse terceiro dia de PTS, mais ou menos, tá? Que a gente tá. A PTS começou ali pra dia 19, a gente já tá no dia 22, então a gente já tem um tempo já de PTS rolando. E, claro, a gente tá tendo atualizações aí. Já tivemos duas atualizações dentro da PTS que já mudaram algumas coisinhas. Exatamente isso que eu quero mostrar pra vocês. E, claro, falar um pouquinho sobre o futuro do Grounded. Não garanto que esse vídeo vai continuar aqui. Existe sempre o risco do Obsidian pedir pra gente retirar ou algo do tipo e ir pra gente não falar mais nada. Tá? Isso parece que já aconteceu com youtubers lá na gringa, que deram informações sobre o Grounded também e tudo mais. Então eu vou mostrar e citar algumas coisas pra vocês nesses vídeos que eu tô citando mais nas lives. Lá eu tô citando... A gente tá conversando sobre isso direto, não tem muito problema. Aqui no YouTube já pode dar um pouco mais de problema, então... Vou me contar um pouco mais, mas eu vou tentar dar o máximo de informação pra vocês. Então se vocês quiserem comentar comigo sobre isso, tirar suas dúvidas sobre o que eu tô vendo e etc... A gente tá todo dia lá em live na Trovo, trovo.ibaluctu, como vocês tão vendo aí na tela. E pra gente dizer mais ou menos o que a gente teve de mudança nesses dois updates de PTS. Vamos lá. A gente teve alterações no mapa e adições de dente na atualização de ontem, tá? Ontem à noite, dia 21, a gente teve um update. E tivemos atualizações colocando novos dentes. Tem novos dentes, mais dentes. E sim, vai ter mapa de dente já. Já tão produzindo mapa de dente. E também algumas coisinhas sobre ícones de personagens e etc. Como vocês tão vendo, o próprio couro de pulpa tá com o ícone corretamente. Ele tá aparecendo direitinho. Além disso, é claro, a gente teve, por exemplo, também o ícone da Katana. Que tá aparecendo agora bonitinho. A Katana tá aparecendo linda aqui. E aqui pra baixo, a gente teve também, por exemplo, uma flecha nova. Que é essa flecha que ela tá com um PT. Mas é uma flecha de um drop da Maria Fedida. A Maria Fedida agora ela dropa um item único. Que é um tipo de Gasek único dela. E esse drop, com a flecha de lasca, a gente faz uma flecha de gás. Tá? Então tem uma nova flecha de gás no jogo agora pra gente produzir. A criação, por enquanto... Por isso que eu não faço tutoriais durante o PTS, tá gente? A criação, por enquanto, da armadura de cupim modificou. A corrigir o ícone dela. E agora ela é feita com uma parte que o Thermite King dropa. Então, é o rei cupim que agora tá dropando ali uma parte e tal. Então, foi alterado isso também. A gente teve essa alteração também. Graças aí ao Thermite King. Agora ele dropa um novo pedaço pra fazer esse peitoral. Retirando isso, a gente não teve lá grandes coisas mudando, tá? Em quesito assim de construção. Eu não lembro se tava no primeiro dia de PTS. Eu fui reparar isso só ontem, tá? Que era um meio piso de madeira. Tá? Um meio piso de talos. Eu não lembro de ter isso lá no começo da PTS. Mas... Enfim, agora tá ali. E de resto, meus queridos. Em relação a essas criações, não teve. Mas a gente teve mudanças de mapa. A gente teve algumas mudanças de mapa, tá? Agora, é uma nova forma que você sobe lá pra churrasqueira. Eles mudaram a forma de você subir. E a gente também teve mudança no design e Thermite King. Que eu vou tentar mostrar rapidinho pra vocês. Bom, gás. Outra coisa que mudou foi a forma de você subir lá pra Maria Fugida. Agora você tem que ir lá por cima. Ou construir. A gente ainda não encontrou, por exemplo, um parkour. Mas, dependendo, dá pra fazer algum parkour. Eu ainda não testei. Mas não dá mais pra você subir pelo saco aqui, tá? Ele tinha essas pontinhas pra baixo. Agora não tem mais. Então, não tem mais essa possibilidade de subir por aqui. De resto. A gente vai ali pro cupinzeiro. Vou tentar mostrar pra vocês o novo visual do Thermite King. Agora ele tá com umas lascas. Grudadas a ele. Tá bem legal o design dele. E aparentemente deram uma dificuldade a mais. E a crítica que eles vão ter que dificultar mais e mais ainda. Porque se você ir lá com uma espada de sal. Você consegue matar ele de boa. Inclusive, às vezes tu consegue até passar reto pelos cupins. Consegue dar uma ruxada. Ignorar os cupins. E chegar até ele. Então, eu vou tentar mostrar rapidinho pra vocês. Como é que tá o design do Thermite King. Bom, esse aqui é o novo visual do Thermite King. Agora ele tem uma espécie de lasca saindo dele, tá? Então, ele tá com esse novo visual aqui. Tá bem interessante. Eles mudaram esse visual dele. Achei bem legal. Como se tivesse parte da madeira que já estivesse dentro dele. É muito louco isso mesmo. Não sei se um Thermite King poderia acontecer esse tipo de coisa. Mas ficou bem legal esse visual. Pra diferenciar principalmente ele dos outros cupins, né? Porque você não sabia se era só um cupim grandão e tudo mais. Então, ficou bem legal isso aqui. Pra diferenciar o Thermite King dos outros cupins. Então, esse é o novo visual dele. Achei maneiro. Talvez ele sofra mais alterações aí futuras. Inclusive de dificuldade, principalmente. Mas, vamos ter que esperar pra ver, ó. Inclusive, o meu tá direto bugado. Ele tá metade da vida. Direto quando vem aqui meu Thermite King que tá metade da vida. Mas vamos lá. Hora da gente falar, então, sobre algumas outras coisinhas, meus queridos. Vamos lá. Já olhando os arquivos do jogo. A gente consegue descobrir algumas coisas, né? Inclusive, o gringo JPG. Tá? Que é um dos youtubers gringos. Por enquanto, tá ainda divulgando algumas coisas. Já divulgou algumas coisinhas também. Inclusive, a galera lá no próprio Discord do Ground. Já anda postando algumas coisas lá. Não sei o que fim leva pra ele. Se a Obsidian chega a banir ele. Se eles excluem só as publicações que eles fazem. Não sei. Mas tem bastante gente que, inclusive, lá no Discord mesmo do Ground. Tá vazando algumas coisas na cara da Obsidian. Eu não sei que tipo de coisa acontece quando eles fazem isso. Mas, tá acontecendo isso aí. Tá? Outra coisa foi a Wolf infectada. A tela foi desbugada, como vocês viram no vídeo mais cedo. Agora ela tá aparecendo nos mapas que fecharam o gás antes da PTS também. Então, teve essas alterações em relação a Wolf infectada também. Mas vamos lá, meus queridos. O que que eu quero dizer? A gente tem nesse momento que eu posso citar pra vocês. Três bosses em desenvolvimento. A gente acredita que venha algum agora? Não sei. Eu realmente acredito que a PTS ainda pode surpreender a gente. Ainda mais porque apareceu um novo chip desbloqueando no mod lá. Que eu preciso confirmar ainda. Se ele já não tava fazendo isso antes. Que é um chip chamado Canteiro de Flores. Esse chip eu ainda tô em dúvida. Porque a gente tem três espaços de chip. Que não tão completos nesse momento no update da PTS. Tem três espaços vazios. E aparentemente esse chip não teria no espaço de cima. Então, faltaria só os dois de baixo. Além do cupinzeiro. Você pode colocar ali. Aí já não tô considerando ele. Então, três espaços vazios. De boa. Depois de pegar o do cupinzeiro. Vamos lá. Tem três bosses em desenvolvimento. A gente sabe que dois deles é a Formiga Rainha. Isso até a própria Obsidian já divulgou no Future Board dela. Tá lá. Inclusive, a gente já consegue ter alguma noção dela. Eu já mostrei isso em lives. Inclusive, a própria armadura. Já mostrei em lives. Isso eu não vou mostrar aqui. Mas, nas lives lá de vez em quando eu consigo mostrar pra vocês. Tá? Outra coisa também é o Louva-Deus. O Louva-Deus eu posso afirmar pra vocês que é um Louva-Deus Orquídea. Já que ontem fazendo os testes desbloqueou a parada. E apareceu lá a foice de Louva-Deus Orquídea. Tá? Pra quem não sabe a foice vai ser a arma dele. Então, fica por isso, meus queridos. Se você não quiser saber mais do que eu já tô falando. Você já para o vídeo por agora. Eu vou falar o que eu tô sabendo. Tem mais um boss em um momento. A gente não consegue ter muita noção do que que é. Mas eu consigo ter ideia do que que vai dar pra fazer com ele no momento. Isso pode mudar. Sempre é claro. Tudo que eu tô falando aqui pode mudar. Mas a Wolf Infectar a gente falou que ia ter no jogo, né? Através de áudios que eu encontrei nos arquivos. Realmente apareceu lá no jogo. Nesse update. Então, algumas coisas podem mudar. Outras descartadas. Vamos ter que esperar pra ver. Tá? Mas basicamente, esse outro boss que teoricamente tá acontecendo o desenvolvimento dele. Ele vai dar um escudo novo. E também vai dar uma lança nova. Vai dar pra fazer dois itens com ele. Coisa que a gente não tinha esse costume, né? A gente fazia uma armadura. De repente. Com a Brood foi um capacete. E uma clava. Esse outro boss seria aí, então, uma armadura completa, aparentemente. Assim como a Formiga Rainha e o Yomantis. É o Lovadeus Orquídea. E também, ele vai dar uma lança diferente. Uma lança diferente. Eu fiquei curioso pra saber o que que ele é. Eu sei as partes dele, mas não dá pra gente ter completa certeza do que que ele vai ser. Eu tô bem curioso em relação a isso. Tá? A gente deve ter alguma tela de loading nova nesse update. Existe essa opção, tá? Aquela tela de loading não exatamente, mas a tela de menu. Que a gente teve na Rotten Raze. E a data de lançamento desse update no Game Preview pode passar de uma teoria, tá? É uma teoria minha. Acabei pensando ela ontem com o Anderson no Discord. Mas, esse preview, se ele seguiu o padrão da Rotten Raze. A Rotten Raze, nós tivemos a PTS da Rotten Raze lançando em outubro. No começo de outubro, tá, gente? 6 de outubro lançou a PTS da Rotten Raze. Quarta-feira, tá? Mesma coisa, dia de live da Obsidian, quarta-feira. Eles lançaram o PTS da Rotten Raze. 6 de outubro, quarta-feira. A gente teve 2 semanas de PTS. A própria PTS saiu ali, né? Pro Game Preview, dia 20. Então, a gente teve questão de 2 semanas de PTS. Aí, na terceira semana, né? Que fecharia, lançou pro Game Preview. Essa atualização, no momento, ela parece menor do que a Rotten Raze. Então, poderia ser menos tempo de PTS. Mas, se a gente fosse ter, por exemplo, uma data de lançamento pra essa atualização. Talvez a Robesdyn comece a seguir um padrão de quarta-feira. Pra lançar tanto as PTS, quanto as atualizações. Lá no passado, a Rockstar fazia isso com o GT Online. Eles lançavam toda a atualização do GT Online. Isso aí é na terça-feira. Então, eles tinham esse padrão pra trabalhar. A Obsidian talvez adote o mesmo padrão. Se adotasse esse padrão, eu chutaria que o Game Preview chegaria dia 2 de fevereiro. A gente teria duas semanas de PTS e na terceira semana, que seria dia 2 de fevereiro, chegaria no Game Preview. Então, fiquem de olho que o Update talvez chegue aí no Game Preview dia 2 de fevereiro. Vamos ficar de olho que essa é a minha teoria por enquanto. Se eles adotarem um padrão. Essa é a Obsidian adotar um padrão. Fora isso, meus queridos. A gente também tem a ideia de que o trailer da última atualização saiu no dia do Update. Então, a gente deve esperar um trailer somente lá pro dia do Update de novo também. Acredito eu, pelo menos, que eles não vão soltar nada antes. Mas, atualizações da PTS a gente deve ter ao longo desses próximos dias. Adicionando mais coisas e modificando outras, como já aconteceu. Como esse novo item no Termite King e na Maria Fedida. É uma nova flecha pro jogo. E etc. Então, a gente pode esperar outras alterações também. Alterações de mapa, como já vem acontecendo dentro da própria PTS. Vocês alteraram duas vezes a forma de subir na churrasqueira já na PTS. Então, vamos ficar de olho que algumas coisas ainda podem mudar. Vamos lá. Sobre o Lovadeus Orquídea, a gente tem praticamente ele completo já. A gente não tem uma 3D dele em si. Mas, a gente tem os ícones de armadura dele. A gente tem os ícones da arma dele, que é uma foice. O 3D dela também, que foi retirado depois. Mas, a gente ainda tem aqui. Conseguimos salvar. E também, meus queridos. A gente tem as animações dele. Ele tem diversas animações já prontas. Então, é um boss que se não vir nesse Update. Que eu acho que talvez não venha. Eu acho que esse Update talvez não tenha boss. Mas, Obsidian ainda pode surpreender. Pode ser um boss que acabe vindo no próximo Update. Porque eles podem enrolar a gente. Eles lançarem esse Update em Fevereiro. Esse próximo Update em Fevereiro. E o próximo Update vir só lá em Junho na E3. Inclusive, tem ali pela aba de Menu. A gente tem algumas... Nos arquivos ali, tem algumas paradas que são assim. Menu Janeiro 22. Que provavelmente é o menu que a gente tá agora na PTS. Que é aquela telinha de novidades. Tem um que tá como Junho e tem um que tá como Fevereiro. Então, acredito que o de Fevereiro vai ser do Update lançado. Eles talvez mudem alguma coisa da telinha. Fevereiro vai ser do Update lançado. E em Junho o próximo Update. Acredito eu. Que vai pegar, inclusive, a E3. Que vai ser como se fosse a Shurindu. Que eles pegaram a E3. Lançaram a Brude na E3. Então, se não vir boss nesse Update mesmo. A gente deve esperar um próximo boss em Junho na E3. Provavelmente Junho ou Julho no Update ali. Que eles vão anunciar algum trailer na E3. Aí pode ser como aconteceu. Já no ano passado. Eles anunciaram com o boss. E aí poderia ser, por exemplo, o Lovadeus Orquídea. Que já é algo que tá extremamente esperado. Já que ele já tá há um tempo nos arquivos. Desde a PTS da 011. E geral fala dele, né? Lembrando, tem esse chip novo. Que se chama Canteiro de Flores. Lovadeus Orquídea. Então, a gente já pode assimilar esses dois chips. Né? Esse chip com o Lovadeus também. Mas vamos lá. Sem mais de longa. Eu vou mostrar pra vocês. A armadura do Lovadeus Orquídea. Que tá nos arquivos. O ícone dela. E a foice, tá? Então. Se a gente pegar a armadura. Essa aqui é a joelheira. Essa aqui é o peitoral. Pra mim é a armadura disparada mais bonita, tá? Já falo isso. E essa aqui. O capacete. Pra mim é a disparada. A armadura mais bonita do jogo. Disparadaço. Eu gostava muito da armadura de tatu. Eu achava ela bonita pra caramba. Mas essa do Lovadeus Orquídea. Eu já apaixonei já de ver esses ícones. Já apaixonei total. E a foice dele. Que seria a arma, tá? Seria a foice. Eu acredito que ela vai ser de duas mãos. Pelo tamanho. Eu acho que ela vai ser de duas mãos, tá? Não acho que ela vai ser de uma mão. Mas vamos ter que esperar pra ver. Vai ser um inseto. Né? Vamos dizer inseto. Extremamente forte a princípio. Inclusive. Talvez o Grounded no futuro tenha até Tire 5. De itens. Pelo que eu vi. A gente tem até Tire 3 hoje. Pode ser que no futuro ele chegue até Tire 5, tá? Por enquanto eles talvez já tenham esse planejamento. Pelo que eu percebi ali. Então a gente pode esperar muita coisa ainda no Grounded. E é claro. A formiga rainha. Também como um novo tipo de formiga junto, tá? Acredito que a formiga rainha. Ela não vai aparecer no formigueiro. Velho no formigueiro vermelho. Ou no formigueiro negro. Tô começando a suspeitar que ela vai aparecer um novo formigueiro. Que vai ser nessa região superior. Aí fica aquela questão. Talvez seja naquela área que tá desmatada ali. Que eles não tem nenhum planejamento. Ou não. Vamos ter que esperar pra ver isso aí também. Tem muitos planejamentos. Tem um outro boss que nem eu mencionei pra vocês. Que eu ainda não sei exatamente o que que é. Porque eles tão usando codinomes agora. Pra tentar esconder aparentemente. E a formiga rainha também já tá sendo bem planejada, tá? Ela vai dropar um pedaço dela. A cabeça. E ela vai dropar uma gema de feromônio de formiga. E ela vai fazer uma arma que não é exatamente uma arma. Eu fiquei na dúvida. Era um cetro, tá? Cetro me lembra sereias e tal. Lembra até Sea of Thieves. Então aparentemente vai ter um cetro como formiga rainha. A armadura dela também já tá feita. Já mostrei isso em live. Vou continuar mostrando de vez em quando. A menos que é claro que a obsidia não deixe mais a gente fazer isso. Eles cheguem e dêem uma cutucada e falam. Ó, não mostra mais. Não fala mais nada. Beleza. Vamos respeitar a empresa. Até porque a gente não quer problema. Mas fica aí essas novidades pra vocês. Tá aqui alguns vazamentinhos pra vocês. Se vocês quiserem comentem comigo lá no Discord. E nas lives que a gente tá falando disso direto, tá? Todo dia nas lives a gente comenta sobre isso aí. Eu tenho mais coisa pra comentar lá nas lives. Então passa lá meus queridos. E é isso. Basicamente, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Bora, falou. E fui.